Música Uma equipe da Polícia Militar de Itapetinga conduziu e apresentou na Delegacia da Cidade por volta das 10 horas da manhã desta quarta-feira a pessoa de Marcelo Souza Costa, de 31 anos. Ele foi preso na Avenida Brasília, no bairro Quintas do Morumbi. De acordo com a polícia, o homem saiu correndo ao avistar a viatura, invadiu uma residência na Avenida Cinquentenário, próxima à churrascaria de Zé Marcos, pulou o muro e caiu por cima do braço. Na Delegacia, ele se queixava de dores. Todo esse desespero de Marcelo ao ver a viatura tem explicação. É que minutos antes, ele adentrou numa loja de roupas no centro da Itapetinga e furtou oito shorts tactile de cores e marcas variadas. O acusado conseguiu sair do estabelecimento comercial sem ser notado pelos funcionários, mas as câmaras de segurança registraram tudo. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu recuperar o material furtado. Depois do crime, a dona da loja também sentiu falta de três shorts, que foram encontrados debaixo do tapete do vestiário do estabelecimento comercial. Os policiais que participaram da ocorrência disseram que o acusado pretendia retornar ao local para buscar o restante do material furtado. Marcelo conta com passagens na Delegacia do Município. Ao ser indagado por nossa reportagem sobre o crime contra a loja, ele ficou em silêncio, de cabeça baixa. O preso foi recolhido para o interior da carceragem, onde ficará à disposição da Justiça. O preso foi recolhido para o interior da carceragem, onde ficará à disposição da CIDADE. A CIDADE NO BRASIL